O Alesson Pereira de Nismas, conhecido como Turuca, e Nailton Costa de Sales foram presos na Vila Cafeteira. Em poder dos dois, os policiais encontraram aproximadamente 250 gramas de crack, 60 gramas de maconha, um revólver calibre .38, 470 reais em dinheiro, além dessas duas motos e deste veículo de cor preta com placas de passo do Lumiar. As prisões só foram realizadas graças a informações repassadas para o Disque Denúncia. Chegamos, teve a notícia de que naquela área da Vila Cafeteira, tinham esses dois conduzidos envolvidos com tráfico entorpecente, e aí os policiais da 7DP, do Cido Oeste, do Cido Norte, com a DSPCC, resolveram fazer a abordagem, e lograram o êxito encontrando com um deles, o crack, a maconha, uma arma de fogo, 470 reais em dinheiro, e duas motos também. E como na interpelação de um, um passou por outra responsabilidade, resolvimos conduzir os dois, a fim de ser autuado em flagrante, por associação de tráfico, tráfico de droga e porte legal de arma. De forma a seguinte, e vamos continuar com a nossa diligência à procura dos nossos alvos, que tratam praticamente de homicídios e latrocínios que aconteceram aqui na capital no mês de julho a agosto. Agora, delegado, essas pessoas que foram presas hoje, elas já são conhecidas da polícia? Sim, todos os dois têm passagem, né? Todos os dois têm passagem. Naíris, inclusive, naíris do Costa de Sales, ele, inclusive, tem uma condenação. Ele fez algumas declinações aqui interessantes, que nós vamos apurar rigorosamente, para verificar se tem veracidade ou não, né? Como ele comentou, que tem sido ameaçado no sistema penitenciário do Estado, mas nós vamos apurar rigorosamente, mas tem a passagem por tráfico de droga, em condenação por tráfico de droga. E o outro, o Arlesson Pereira Vulturuca, tem por roubo, por roubo também em passagem no ambiente penitenciário. Então, ambos têm a vida preguiça já maculada, com envolvimento ao crime. Os dois já são conhecidos da polícia. Em nome de Nailton Sales, há, inclusive, um mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas. Procedimento é uma autuação em flagrante pela Delegacia de Roubos e Furto de Veículos, em razão de ter envolvimento de veículos, né? Na pessoa do delegado Paulo Hertel. E caminhada para o centro de triagem, entrei e colocá-los à disposição da justiça. O que é que tu tem a dizer aí sobre o caso, Nailton? Senhor, isso aí tudo é uma farsa que eu estou fazendo. Eu estava trabalhando no meu comércio, aquele rapaz me pediu uma carona, para me dar uma carona para ele. Como eles me agarraram e viram o meu comércio, aí que nem que eu desse 10 mil reais para ele lá. Como eu não tinha uns 10 mil reais, me agrediram, agarraram o rapaz, bateram fomento no rapaz, porque o rapaz dizia que a droga era minha, sem ter droga, sem ter nada, sem ter nada. Aí eu estou com o mandato em aberto de fuga, porque, se eu fugir, eu sou fragilidade da penitenciária, porque quando eu estava preso, me agrediram muito lá. Me agrediram muito lá, me bateram muito na penitenciária. A federal foi me tirar, eu passei por três meses lá, na masmorra lá. A federal foi me tirar, eu estou com processo na federal, com os agentes de lá. E os agentes, se eu chegar lá, eles me matam. Aí quem que vai para lá? Eu vou? Não vou mais não. É isso que aconteceu lá. E aí eles querem que eu assumem uma coisa que não é minha. Se eu desse 10 mil, eu não estaria aqui agora. Aí querem arrebentar com a minha vida. Eu tenho um projeto com criança caínte, aqui na CEDEL. Toda tarde eu estou aqui treinando um monte de criança para te dar as drogas. Porém que eles não foram lá filmar eu trabalhando? Eles querem ferrar com a minha vida? Agora, dada a verdade, eu não vou me calar. Eu vou até no inferno. Nem que eu tenha que morrer. Mas isso tem que acabar com o Maranhão, isso aí. Esses caras acabam com nós aí. Barra de tortura. Tem que acabar isso maior. Tem que acabar isso aí, rapaz. Esse negócio, aquele preso que morreu ali, na cadete ali, na casa de intenção, aquilo ali é com o consentimento dos agentes. Os agentes olharam aquilo ali. Se eu estou me filmando, deixa eu ir para lá, porque vocês vão me filmar de toda a situação eu. Deixa eu ir para lá para vocês verem. Como é que eu vou estar? Eu vou aparecer. Para vocês verem de novo isso aí. Aí quer dizer que fizeram a maior sacanagem comigo aí, rapaz. Me trouxeram, eu trabalhando. Tem um... Toda tarde eu estou aqui na cidade dela aqui, ó. Porque vamos lá filmar o tanto de criança que eu treino aí, que eu tiro da favela. No dia 17, mês passado, eu estava com a seleção Maranhense para Salvador. Por que não vamos lá filmar? O que o cara faz de bem? Eles querem ferrar com a vida do cara? Querem me ferrar sem eu fazer nada? Isso está errado, isso aí, rapaz. Eu não vou ficar calado lá da verdade, não. Eu errei, errei. Paguei meu crime? Não paguei todo. Mas fui preso para ser um tempo preso. Quatro anos lá. E eles querem me ferrar com a minha vida lá. Estou o tempo querendo me arrebentar lá. O que é isso aí? Por causa de quê? Porque eu sou pobre, não tenho família, não tenho ninguém importante da minha família. Aí fica rindo, destatando de mim.